Tricolores, rubro-negros e alvirubros esqueceram a rivalidade para apoiar juntos a seleção brasileira. Aqui não tem briga, não adianta. Briga em estado não adianta. Então a gente está aqui só para se organizar e torcer pelo Brasil. Hoje é uma torcida só, estamos aqui todos torcendo pelo Brasil, o tri do Brasil, que vai ser tricampeão feito Santa Cruz. Com o incentivo, o Brasil só precisou de três minutos para tirar o zero do placar. Buru! Mais 60 segundos e Bruno Xavier faz mais um. Vitória fácil pela frente? Nada disso. Lúcio usa o montinho artilheiro e desconta. A partir daí, para cada gol verde e amarelo, tinha um troco português. E que troco! Datinha marca de um lado. Madge responde. Duelo acirrado, mas solidário. No fim do segundo tempo, Mauricinho. E Lucão, deixam a situação mais tranquila. Com um sol para cada um, é preciso dar uma refrescada antes dos últimos 12 minutos. O calor do sol só não é maior que o calor da torcida pernambucana. E falando em torcida, um jogador tem uma particular. Como é que está o coração? Ave Maria. Pulando de alegria. Felicidade e tudo. E para completar a alegria da vovó, só falta o gol de DDI, que quase sai nesse cabeceio. José Maria não fica no quase. Faz o quarto de Portugal. Em vez de DDI, é Mauricinho, que fecha a conta para o Brasil. Está valendo. Afinal, todos têm um lugar no coração da vovó Quitéria. Está tudo neto. São todos netos. O avó da seleção. 7x4, Brasil tricampeão da Copa das Nações. Confirmando que no campo ou na areia, Recife faz um bem danado à canarinha. Presente e natal antecipado, né? Feliz. A gente falava sempre, o pessoal perguntava, o público vem. Eu digo, vocês esperem para ver o que é o povo de Recife, o calor aqui, a sorte que traz todo o campeonato. Não só na areia, como no campo, né? A primeira vez vai ser emocionante. E a família aí, eu estou com duas torcidas juntas, né? Muito feliz, muito alegre mesmo. Ganhar sempre é bom, né? Ainda mais aqui em Recife, né? Uma atmosfera especial. E é fechar o ano bem, para começar bem. Porque daqui a uma semana nós estamos aqui de novo, para a Copa América. Então fecha bem para começar melhor ainda. Então é só agradecer mesmo a Deus, a esse grupo maravilhoso, ao Júnior Negão, a essa torcida. E agora é da continuidade. E agora é só agradecer mesmo a Deus, para a Copa América.